Deixa eu primeiro ver a galera entrar aí que eu vou explicar o que que aconteceu Os quatro que estavam vivos são vocês aí Galera, galera Deixa a galera chegar que eu vou Um índio descerá Então, gente, a gente voltou Sabe o que que aconteceu? A operadora aqui da onde a gente tá fazendo a live Que é a Anete Ela fez o favor O desfavor De derrubar na região inteira O sinal de internet, entendeu? E aí a gente ficou Sem ter como continuar Então Esperamos um pouquinho E graças a Deus voltou Espero que não derrube mais Se acaso Derrubar Ou a internet cair de novo Eu vou marcar uma nova live Um novo dia Porque Isso acontece aqui na região direto A internet aqui é 200 e porrada de mega E mesmo assim Quase toda semana Eles derrubam a internet Vem no momento em que a gente tá trabalhando Você que tem net em casa Não contrate a net mais Vamos seguir Eu vou voltar da música que eu tava tocando Deixa eu ver se ele já tá aí Eu odeio esse foco, cara Olha lá, fica Essa música aqui vai pro meu velho amigo A ódio A ódio O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o ROBERT Dê-me seu dinheiro que eu quero viver, dê-me seu relógio que eu quero saber, quanto tempo falta para lhe esquecer, quanto vale um homem para amar você, minha profissão é sujar e vulgar, Gilmar, quero um pagamento para me deitar, junto com você estrangular meu riso, tem seu amor que dele não preciso. Pelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e me dê a roupa E deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Oh, 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 oh Baby Nossa relação acaba se assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e me dê a roupa E deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Uh, 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 uh Boa, 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 Vila do Sossego 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Chãn! Ei, 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 ei Ei, ei, ei Valeu, gente Como diz o Zé Ramalho, né? Beleza Próxima música, acho que ninguém conhece Aqui vai a mensagem do Alvohai O valeu cruza a soleira de botas longas De barbas longas, que ouve o brilho do seu colar Balagem fria onde guarava Sua camisa, seu alforje de caçador Ó meu velho invisível Alvohai Ó meu velho indivisível É plena, tu vai brilhante Em meu cérebro Corrava o luz de sol Amanita, magutinem, que transparente Gordina ao meu redor Se eu disser que é bem sabido Você diz que é bem pior O pior do que planeta quando pede o girassol É o peço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira E nunca tome a só Apó Álvao 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 Contégio cruza a poeira, de fato existe O tom mais leve, a validez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amargam as pessoas que vida Mas que bebem sua vida, sua alma Na altura que manda São os olhos, são as asas Cabelos de aborra Na pedra de entubalina E no terreiro da usina eu me criei Voava de madrugada E na cadeira condenada Eu me calei Se eu calei foi de tristeza Você cala, volta lá E calado vai brincando Só fala quando eu mandar É buscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Girando na garra No jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro da linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Não reclamar E no tempo de moisturiza Ao écane E no tempo que há Não reclamar Não reclamo E no tempo que há Avo ar Avo ar Avo ar Avo ar Ah, vou rai Legal Deixa eu ver Covardia dessa net Também acho, também acho Felipe manda muito também Porra, nesse instrumento que ele tá tocando aí Não tem melhor do que ele não, cara Mandar um alô pro grupo também Agora ou nunca Só tem doente Minha sogra tá aí também Minha sogra tá aí também Alô, Glória Dona Glória Tamo junto, Dona Glória Alô, Jean Eu vou cantar uma música Pela boca Essa música Foi tema de uma novela Na década de 80 E é o motivo de muita gente Até hoje ter medo de lobisomem Uma composição feita pelo Zé Ramalho Rapidamente Que Entrou pra história da carreira dele, né Às vezes a gente nem Espera nada e tal Faz só um trabalho Pode fechar ali Faz só o trabalho E não espera nada disso E quando vai ver O troço tá Top demais É Ela se chama Mistérios da Meia-Noite Música Música Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, quem for Impérios de um noves homem Que fosse um homem Que uma menina tão desgarrada Desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Se entregou ao seu amor Porque Não quis ficar com os piados E mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, quem for Impérios de um noves homem Que fosse um homem E uma menina tão desgarrada Desamparada Seu professor Atenção Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Se entregou ao seu amor Por que Não quis ficar com os piados Nem mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, quem for Impérios de um noves homem Que fosse um homem E uma menina Tão desgarrada Desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo No mesmo povoado Se entregou ao seu amor Por que Não quis ficar com os piados Nem mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, quem for Impérios de um noves homem Que fosse um homem E uma menina Tão desgarrada Desamparada Seu professor Aô, Zé Ramalho Viva Zé Ramalho Viva a verdadeira música brasileira O meu nome é O piso pisou O galo de Campina A Eco Pascoal Tô felizão De poder fazer essa live Apesar do que rolou Tipo Tinha mó galera já E tal Mas A internet caiu Mas Fazer o que? Derrubaram Mas vai ficar aqui E provavelmente Na IGTV No meu Instagram Pra galera que não segue Meu Instagram Arroba Leandro Lopes Original E o dele é Arroba Felipe Tour Guide De Guia Turístico Como é que é? RJ, né? Felipe Underline Tour Guide Underline RJ Essa aqui vai ser sinistra Essa música O Zé Ramalho Gravou no disco O Zé Ramalho Canta Bob Dylan Eu acho massa demais Ela se chama Batendo na porta do céu O Zé Ramalho Uh 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 Ai, tire o distintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles, nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu 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 Olha lá, sei que é live do Zé Ramalho Mas pode cantar alguma música do Legião? Foda Legião é o rei dos pedidos Legião é o rei dos pedidos Só se o Zé Ramalho tivesse cantado uma música do Legião Mas até agora Imagina o Zé Ramalho cantando Legião Ninguém respeita a Constituição A savela do Senado Sou jeia para todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? 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 Não dá solta Manchando os maderas Documentos fiéis Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for Piada nos feio Mas o Brasil vai ficar rico jamais Vamos faturar um milhão Quando vendemos todas as almas Dos nossos índios no leilão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país? Que país é esse? Oh, 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 oh Yebou 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 Caraca, o outro canta Coração com o Zé Ramalho Só um pedacinho Coração Coração Para que se apaixonou Tem que baixar o tom Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Vou fazer promessa Vou fazer promessa Foi para nunca mais amar Alguém que só que me vê sofrer Alguém que só que me vê chorar Sacanagem Sacanagem Oh, velho Ninguém aguenta não Daqui a pouco ele está pedindo Zé Ramalho cantando a porra toda Até perdi aqui Calma aí Ai, meu Deus do céu Canta chiclete na voz do Zé Ramalho Porra, só falta isso, né Essa música se chama Criptônia Não admito que me falha assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô Primeiro curandeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam Sob teu nariz Até me perdi aqui E bebes respeito Pelo menos dinheiro Ele é o cometa fulgura De quem esparte for Um pequeno que todos chamam de terra Um pequeno que todos chamam de terra De Criptônia Desce teu olhar E quatro elos Prendem tua mão Cala de boca Companheiro Vai embora Queima a criação De outro jeito Não sei dissimularia Assuma a criação E foi o silêncio Que habitou-se no meu Ele é o cometa fulgura De quem esparte for Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra 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 De Criptônia Desce teu olhar E quatro elos Prendem tua mão Cala de boca Companheiro Vai embora Queima a criação De outro jeito Não sei dissimularia Assuma a criação Foi o silêncio Que habitou-se no meu Ele é o cometa fulgura Que todos chamam de terra Criptônia Que todas transmitiram legal muito bom né velho zé ramalho é muito bom e o legal que ele é tipo um poeta que pra você entender o que ele tá cantando você tem que passar horas tentando decifrar as músicas do cara é tipo ele é fã pra caramba dos novos baianos e tipo é violento demais não se assuste pessoa lhe disse que a vida é bom renata botelho isabelle tenente tamo junto beijo vocês sabem que durante a live a gente fica aqui tomando um negocinho que dá vontade de ir no banheiro eu farei isso agora 30 segundos a e aí e aí Fica aí, o cara está mexendo no selo. Lembrando a galera que eu farei próximas lives homenageando outros artistas também que servem de referência para a minha vida. Vai ter a live Leandro Lopes, Minhas Canções. Vai ter a live Leandro Lopes do disco Por Você, que eu lancei logo assim que ganhei o programa. O Ídolos, e eu vou cantar as 14 fáceis daquele disco. É isso galera, vocês tem que se cuidar e ficar em casa, sem aglomerações, na boa. Essa doença não é brincadeira, esse vírus não é brincadeira. Aproveitemos enquanto isso, aqui vocês já sabem o meu jeito, não tem negócio de estrutura grande, nem se eu tivesse condições para isso. Eu gosto de fazer isso aqui, quando acaba aqui, todo mundo fica conversando, todo mundo se dá bem. O que importa é cantar e não vacilar. O seu povo é tudo, né? Eu acho que essa é a música mais esperada por vocês. Qual é a sua referência musical? Porra. Zé Ramalho. A principal maior delas. O seu povo é tudo, né? Eu doço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros, levanei os tolos, a me torturar. Fotografias recortadas, em jornais de folhas. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes, eu vou te jogar num pano de guardar confetes. disparo balas de canhão, é inútil posso, existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas sem colibir Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Pode ver-nos, mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Pode ver-nos, mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Agora vou gozar de nós A lona, vou anotar-o de outra vez Pra sempre fui acorrentado, seu calcanhar Meus vinte anos de põe, that's over baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Me beijar, gastando assim o meu batom Tô topando dos confetes, já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora 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 Legal Bom demais, né Duda Tá gostando, Duda? Tá não, né? Meu cu, cu enrado, tá ali embaixo ali Sacanagem, velho É... Deixa eu ver o que a galera tá dizendo aí Show, show, top mano Eternas ondas Caraca, essa não tá aqui, cara Essa não tá no repertório hoje Essa música se chama Beira Mar Eu entendo a noite como um oceano Que banha de sombras o mundo de sol Aurora que luta por um arredor De cores vibrantes e a soberano Um olho que mira nunca o engano Durante um instante que vou contemplar Além muito, além de onde quero chegar Caindo na noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Olha por dentro das águas Há quadros e sonhos Coisas que sonham O mundo dos vivos Há peixes milagrosos Insetos nocivos Paisagens abertas Desertos medonhos Éguas cansativas Caminhos tristonhos Que fazem o homem Se desencantar Há peixes que lutam Para se salvar Aqueles que castam É má revoltoso E outros que demoram Com gino assombroso As vidas que caem Na beira do mar É na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Prossigo cantando Beijando o espaço Além do cabelo Que desembaraço Enfoco as águas Aterindo andando Pessoas e coisas Que vão arrascando Do meu pensamento Já podem lavar Há no peixe de asas Eu quero voar Sair do oceano De peste poluída E fechando a ferida Que só cicatriza Na beira do mar Há Na beira do mar 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 Merhaba Merhaba Depois de Iberamar A gente canta um outro hino Chamado Jardim das Acácias Sem você não dá Cerveja Até vejo Por essa cidade Que não passe de um lugar comum Mais um solo É de fertilidade Do jato dos animais em jejum Esperando alvorecer um novo Esperando anoitecer pra ver A clareza da oitava estrela Esperando a madrugada ver Eu não posso com a mão Perdê-la Eu não passo de um rapaz comum Com que corro Trafego na rua Sou graveto No pico do ano Vez enquanto Sou dragão na lua Momentâneo Alienigenado Ero, ero, ero 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 Na papola, na terra do fogo Sangue-suga, deserta de calor Desemboco no canto desse jogo Como a cobra se compor-se de dor Renegando a honra da família Venerando todo o seu criador O avesso de um espelho claro No chicote da barriga do cu O mogido de uma vaca mansa Coragido, como Judas, em paz A pessoa que você mais ama No planeta vendo o mundo girar Vendo o mundo girar Deu, deru, deru Irá Viva Zé Ramalho Alô São Paulo Galera de Alagoas também está aí que eu vi passar Uma pena que o espaço da mídia esteja tão poluído Falta muita coisa boa como essa live de hoje Que acaba ficando de lado Vocês estão de parabéns Obrigado meu amor Cada um tem sua hora né Cada um tem seu momento Cada um tem seu Sua hora de acontecer Infelizmente Hoje em dia Não é o talento que fala mais alto Não é a música boa A voz boa O que fala mais alto é O dinheiro O dinheiro está acabando com o mundo As pessoas se preocupam Mais com o dinheiro do que com o si próprio E O dinheiro não é tudo não Não é mesmo Aí tem gente que fala Ah não O dinheiro não é tudo não Dá para mim Não pode ficar Pode ficar Cuidado para não morrer doente Já dizia o poeta Quem tem o mel Dá o mel Quem tem o fel Dá o fel Quem nada tem Nada dá Essa para mim é a pior música dele Só que não Como diz ele Nessa viagem Desembarcando Com o Admir Alô Garanhos Pernambuco Obrigado gente Alô Nordeste Obrigado pra caramba Eu amo o Nordeste do Brasil Com todas as minhas forças Com todas as minhas forças Alô Minas Gerais Minas Gerais eu não preciso nem dizer Eu vivo lá O escritório é de lá Eu não vou mandar abraço pro Cleito Nem pro Dudu Essas miséria eu abraço toda hora Nem pra você Nem pro Duda O senhor não dá abraço não Depois não é conversa Povo marcado Povo feliz Não é conversa Com todas as minhas forças Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já senti até rugem de comer Prazer Eu vou tentar de lado Não vou marcar do meu Não vou feliz Eu vou tentar de lado Não vou marcar do meu Não vou feliz Lá fora Confortável E a vigilância cuida Os automóveis ouvem a notícia Os homens apublicam Deixar E correm através da madrugada A única feliz que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar Que sobrou Que sobrou Pra cena Chegou Vida de gado Como marcar do meu Como feliz Chegou Vida de gado Como marcar do meu Como feliz Que sobrou Que sobrou Que sobrou E o povo Foge da ignorância Que sobrou Apesar de viver Tão perto dela E sonham com melhores Reimposidos Que contemplam essa vida Numa cela Esperam nova possibilidade De ver em esse mundo se acabar A ata de Noé Indirigível Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Vida de gado Vida de gado Ovo marcar do meu Ovo feliz Vida de gado Vida de gado Ovo marcar do meu Ovo feliz 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 Ovo 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 E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo o vento não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Só uma palhinha só pra não Eternas ondas Ah meu Deus Um índio descerá De uma estrela colorida, brilhante Diego que gosta Aliás, eu também não né Eu também tô cara, maior saudade desse vagabundo Deixa eu botar aqui a próxima Essa próxima música Olha lá Rogério Maraci, obrigado meu parceiro Quarta-feira tem live da Linda Ramalho Filha do Zé Ramalho E o Zé Ramalho vai participar da live Entendeu? Então a galera que quer ver o cara cantar Acessa o canal da Linda Ramalho Sacou? Caraca, black na voz do Zé Nem dá, mané Nem dá, mané Nem dá, mané Black na voz do Zé Áureo, tu tá muito doido já, hein? Tá indo com esse cara, ele não queria não perceber Deve tá com a cara cheia de óleo Daqui a pouco ele me xinga ali Essa música o Zé Ramalho gravou Regravou junto com o Fagner Agora no violão em voz Que eles fizeram E ficou animal demais Eu amo essa música de paixão Tema de uma novela Acho que pedra sobre pedra, né? Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz num lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde mora Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente e o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz num lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar É que as pedras vão cantar Que a poesia se arrebenta A poesia se arrebenta E a poesia se arrebenta Acabou a água, amor. Entenderam o símbolo? Sou descendente de Elias. Agora ele lava a cara todo dia com sabonete anti-oleosidade, André. E a bundinha de coco, continua? Uma vez eu falei isso, lembra? Aí o Áureo tem uma bunda igual um coco cortado no meio, assim, ó. Parece dois coquinhos, assim, ó. Que ele tava de sunga. Aí, beleza, o cara foi pro quarto com a mulher dele. Caiu uns 15 minutos, ele voltou virado no diabo, velho. Me xingando de tudo com o teu nome. Para! É, quase chegando no fim, hein? É, essa música aqui, eu faço em homenagem a todos os governantes desse país. A todas as pessoas envolvidas com política, poucas se salvam. Essa música, eu falo sobre a coisa horrível que estão fazendo com o meu país. Pode ser qualquer coisa o que tá acontecendo, menos o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas, bico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas, bico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos. Onde nunca os humildes são ouvidos. E uma elite sem Deus é quem domina. Que permite um esduplo em cada esquina. E a certeza da dúvida infeliz. Onde quem tem razão, baixar serviço. E massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser. Mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis. Por ausência de códigos corretos. Com quarenta milhões de analfabetos. E maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis. Não tem voz, não tem vez, nem diretriz. Mas corretos tem voz em vez e blitz. E o respaldo destino em comum. Pode ser o país de qualquer um. Mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas ficou calado, faz de conta que sou mudo. Um país que seus índios discrimina. E as ciências e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleta. Por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina. E hospital não dispõe de raio-x. Onde a gente dos morros é feliz. Se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol. Mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas, amigo, calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas, amigo, calado, faz de conta que sou mudo. Um país que é doente não se cura. Quer ficar sempre no terceiro mundo. E do poço fatal chegou ao fundo. Sem saber emergir da noite escura. Um país que engoliu a compostura. Atendendo a políticos sutis. Que dividem o Brasil em mil prazis. Pra melhor assaltar de ponta a ponta. Pode ser o país do faz de conta. Mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas, amigo, calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas, amigo, calado. Calado? Mas tô vendo tudo. Essa música vai pro Brasil. Pra todos os partidos, presidentes, governadores, prefeitos e deputados. Que fazem guerra política por causa de uma situação precária que a gente está vivendo. Vocês é quem deveriam pegar esse vírus. Não a gente. Morrer é sacanagem. Morrer é sacanagem. Sacanagem nada. É verdade mesmo. Morre. Morre, diabo. Você tá fumando dentro de casa, né? É, legal. Quando o fundo é... Morre, velho. Não dá também aqui. Quer fumar aqui também. Não, mentira. Tô brincando. Deu um anda, deu um anda. Bateu, bateu. A cana entrou. É, gente. Alô, Dinho. Mandar um abraço também pro Zé Gomes. Que é percussionista do Zé Ramalho. E é nosso amigo também, né, cara? Brodezaço. É aqui da área. O Dinho, que é hold dele, tá aí. Que cuida do Zé Ramalho. É... Um sonho pra mim tá fazendo isso. Um dia eu vou levar isso. Como um projeto pra rodar o Brasil inteiro. Após essa quarentena. Com uma banda. Com tudo ensaiado. Alô, Rogério Marassi. Tamo junto, velho. E... Eu espero levar a voz do rei Zé Ramalho pra todos os cantos do mundo onde eu puder ir. Pra mim. Pra mim. Ele é melhor do que o Roberto Carlos. Ele é melhor do que o... Qualquer um do Brasil. É porque lá fora... Oh, rapaz. Tu viu o que que ele foi? Ele que falou, hein. Você é melhor que o Roberto Carlos é fácil, cara. Sacanagem, mano. Não, mas dá pra levar, velho. Dá, mas é porra. Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que compareceu aqui hoje. Que curtiu o som. Que vem curtindo o meu trabalho. Avisar vocês pra seguirem o meu canal no Instagram. Chamado Leandro Lopes Original. E seguir o meu projeto de carnaval também. Que se chama Baile do Pica-Pau Oficial. Pica-Pau com K. Se inscreva lá e fica ligado em tudo que tá rolando. Sobre a minha carreira. Muita gente aí me viu sumido durante um bom tempo. Eu não tô sumido. O Brasil é que é grande demais. Então é isso. Gente, eu não tenho como agradecer a todo mundo. Aos meus fãs. A galera dos meus grupos de fãs. A Central. A Verdades. Agradecer ao Felipe aqui. Esse cara. A gente aprendeu música junto, né, velho. Era pra eu estar ali e ele aqui, no caso. A gente trocou de instrumento. Quando eu tinha uns 15 anos de idade. Eu, né. 17, por aí. Sei lá, 16. Fizemos bem, né. E a gente é amigo há tipo uns 20 varadas de anos. Agradecer também pelo apoio do meu cunhado Júnior. Que tá ali sentado sem fazer porra nenhuma. Só tomando. Agradecer ao Duda. Que isso aí a gente nem precisa falar. Todo lugar onde eu tô. Esse cara tá me apoiando. Me dando moral. E agradecer também a minha namorada. A minha namorada Janaína. É. Minha namorada Janaína. Que prestou a casa aqui sempre. Pra gente tá fazendo a live. Que eu passo mais tempo aqui na casa dela. Do que na minha casa nessa quarentena. É. Obrigado, viu. Ela tá com a blusa de zebra. Com o rabo cheio de cachaça. Mentira. 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 Ela me deu o seu amor, eu tomei No dia 16 de maio, viajei Estacionado atropelado, procurei O meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Bela linda, velha bonita Nem menina, nem mulher Tem espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Mandar um beijo também pro meu pai, pra minha mãe, pra minhas sobrinhas que estão assistindo Pai, mãe, amo vocês Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Generão entre cabeças Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Um olho, um saco apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Apenas apanhei na beira-mar Alô, paraíba! Alô, João Pessoa! Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inverno, outros verão Votou nos rádios, secos no solo da minha mão Planeirão entre em cabeças a ponta do esporão Folhado não me toque o medo da solidão Veneno é pro meu companheiro desatado um cantador Me desemboca no primeiro açude do meu atu Alô Campina Grande É quando o peito sacode a cabeleira, a trance é toda perfeira Um olho seco pagueia procurando por um É quando o peito sacode a cabeleira, a trance é toda perfeira Um olho seco pagueia procurando por um Obrigado, galera Obrigado, Zé Ramalho Bota baixinho Obrigado, Zé Ramalho Por ser o maior artista desse planeta Na minha vida musical Muito obrigado Senhoras e senhores, na percussão Alô Recife Quantos homens verão inverno, outros verão Ribeirão preto, Joinville Votou nos caindo, secos no solo da minha mão Gêmerão entre em cabeças a ponta do esporão Alô BH, meu amor A folha do meu metoque o medo da solidão Alô São Paulo Veneno é pro meu companheiro desatado um cantador E desemboca no primeiro assunto do meu amor É quando o peito sacode a cabeleira, a trance é toda perfeira Um olho seco pagueia procurando por um É quando o peito sacode a cabeleira, a trance é toda perfeira Alô Salvador O seco pagueia procurando por um É quando o peito sacode a cabeleira, a trance é toda perfeira Um olho seco pagueia procurando por um É quando o peito sacode a cabeleira, a trance é toda perfeira Um olho seco pagueia procurando por um Check, 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 check Tamo junto! Viva a Zé Ramalho! Viva a música! Aqui não é brinquedo não, pode parar aí. Alô, Júnior! Obrigado, gente! Muito obrigado! Obrigado, gente!